Quem vai nos esclarecer tudo é o neurologista Tiago Causada, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutor, muito bom dia. Em primeiro lugar, obrigada por atender o nosso convite e vir aqui no estúdio para responder sobre cefaleia. Primeira pergunta que eu te faço. Os termos cefaleia, enxaqueca, dores de cabeça, significam a mesma coisa? Não, cefaleia, bom dia, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir para esclarecer algumas dúvidas. Primeiramente, cefaleia é um termo técnico que nós utilizamos para falar a respeito sobre dores de cabeça. Existem vários tipos de dores de cabeça, né? Conforme forem as características que a gente identifica numa consulta, a gente pode classificá-las em até 150 tipos. Enxaqueca é apenas um tipo de dor de cabeça. Se é que a gente pode colocar em graus, enxaqueca seria a pior? Enxaqueca é uma das piores em intensidade, né? É uma dor de cabeça, por definição. Ela gera uma certa incapacidade, a pessoa que está em crise, ela tem um comprometimento das suas funções, das suas rotinas diárias. Então, em termos de intensidade, enxaqueca é sim uma das mais importantes e mais prevalentes na população. Agora, o que a gente vê muito, doutor, é que normalmente, eu acho que todo mundo, se nunca teve uma dor de cabeça, algum dia vai ter, que seja uma dor mais leve ou mais passageira, né? E aí as pessoas têm aquela mania de se automedicar. Às vezes, tomam aquele remédio que é comum ali na farmácia, né? Um analgésico, alguma coisa assim. É preciso um cuidado maior com a dor de cabeça, né? Nós, neurologistas, costumamos falar para as pessoas que existem algumas características que acendem a possibilidade de a gente ir procurar um profissional, um médico, né? Então, em geral, aquela dor que é recorrente, aquela dor que aparece mais de uma vez por semana, ela não pode ser considerada como normal. O que acontece é que grande parte das pessoas, né? Das dores de cabeça, elas se referem à cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça não tão intensa. Porém, até 70% da população apresenta, né? E as estatísticas também mostram que praticamente todas as pessoas ou têm ou vão passar por um período de dor de cabeça em suas vidas. Então, a pessoa acaba se automedicando e o problema é quando aquilo se cronifica, se torna muito recorrente e pode desencadear, consequentemente, alguns problemas futuros. A gente tem algumas perguntas aqui de telespectadores. Vamos abrir? Porque chegou muita dúvida para a gente poder esclarecer. Sandra Soares mandou a primeira. O que eu faço para melhorar as dores de cabeça? Todos os dias tomo analgésico pelas dores fortes. No caso dela, já não é normal, né? Absolutamente não. É muito comum, na nossa prática de consultório, nós nos depararmos com pessoas que fazem um abuso de medicações por conta própria, né? Então, o que é correto a gente fazer? É marcar uma consulta de preferência com um neurologista, que é o especialista em dores de cabeça. A partir de então, a gente vai fazer um questionário, uma entrevista que nós chamamos de anamnese. E dentro desse questionário, a gente vai classificar qual é o tipo de dor de cabeça. E a partir de então, a gente estabelece a estratégia de tratamento. A gente orienta, existem as medidas farmacológicas, as medicações, mas também existem as medidas não farmacológicas, que a gente orienta. Principalmente mudanças comportamentais. Tem dor de cabeça provocada, doutor? Por falta de sono, por alimentação errada, por estresse? Isso tudo pode provocar dor de cabeça? Com certeza. Esses são os principais gatilhos, que nós chamamos. Então, existem os fatores desencadeantes, os fatores perpetuantes. Então, mais uma vez, o ideal é a gente estabelecer um diagnóstico preciso, identificar quais são os gatilhos, e eliminando, o papel do médico é ir educando o seu paciente para ir eliminando os gatilhos, os fatores perpetuadores. Tudo isso faz parte de um tratamento otimizado. Ok. Tem mais pergunta aqui de telespectador. Vamos abrir. José Ribeiro. Sinto tanta dor de cabeça que chego a ficar pálido. Bom, eu imagino que ele só cometeu um erro ali. Dor é essa que durante mais de cinco dias, imagina só cinco dias sentindo essa dor, sendo dores no alto da cabeça e nos olhos. Dependendo da localização também, já dá para identificar o que é essa dor. A localização da dor predominante, ela é uma das características que nos fazem classificar. Se ela é enxaqueca, se ela é tensional, se ela é cefaleia em salvas, né? Outro tipo de dor. E a gente tem que definir, mas além desse critério de localização, uma série de outras características, como a frequência, a duração, a intensidade, os perpetuantes, os encadeantes, né? Para que a gente consiga traçar a melhor estratégia possível de tratamento. No caso dessa pessoa que sente tanta dor de cabeça, que dura cinco dias e chega a ficar pálido, ou seja, uma dor intensa, né? Com certeza. A gente sabe que o impacto da dor de cabeça, da maioria das dores de cabeça, ela é muito intensa. E esse sintoma que ele referiu de palidez, né? Pode ser um sintoma que a gente chama de desautonomia, uma reação secundária à intensidade da dor. Mais pergunta aqui para a gente, para os meninos abrirem, por gentileza. Magda, sofro diariamente com uma forte dor de cabeça e nos olhos, eu imagino. Somente do lado direito. Uma dor que pulsa muito forte e sinto náuseas. O que pode ser? Ela descreveu três sintomas que nos fazem pensar, principalmente, em enxaqueca, nesse caso. Que é uma dor de cabeça, geralmente, unilateral, de um lado, principalmente na região frontotemporal. Geralmente acompanhada de náuseas, fotofobia, que é a versão à claridade, à luz, né? A pessoa piora muito a intensidade da dor com esforço, com movimentos. Então, ela descreveu bem náuseas, três fatores que nos fazem pensar em enxaqueca, nesse caso. Doutor, só a gente falar assim, a gente está usando, todo mundo usando muita máscara, né? Tem essa máscara que o senhor está usando, que ela amarra atrás, e tem aquela da orelha, que é a mais comum. Às vezes, isso pode provocar uma dor de cabeça, se ela estiver puxando, se ela estiver apertando. Isso pode provocar uma dor de cabeça, porque pode ser muito comum. Quem usa óculos também, a minha editora-chefe está falando, que é aquele tanto de coisa, né? Ali na cabeça, que a gente não está acostumado. Categoricamente falando, não é que são fatores, esses que você citou, desencadeantes. O que acontece, geralmente, a pessoa tem uma dor de cabeça primária, né? Enxaqueca, cefaleia tensional. E aí, esse pode ser um dos fatores perpetuantes. Às vezes, a pessoa tem aquela presilha, ou quem usa, geralmente, chapéu, boné. Ela pode ser um desencadeante de crises, de enxaqueca ou de cefaleia tensional. Então, a pessoa toma muito cuidado com a máscara que estiver apertando, tá, gente? O ideal é estar confortável, até porque se estiver confortável, você não vai se importar de usar por muito tempo. Mais pergunta aqui, que tem muita pergunta de telespectador. Vera, sinto muitas dores de cabeça devido ao bruxismo. Quero saber como identificar qual a diferença entre cefaleia e bruxismo. Pode provocar também, né? Pode ser um dos fatores perpetuantes das cefaleias crônicas, né? Da enxaqueca crônica, da cefaleia tensional crônica. E ele pode também causar, ajudar a contribuir para causar um distúrbio específico nessa articulação que nós temos aqui, que é chamada articulação temporomandibular. E pode desencadear também crises de dores. Ou seja, tem que tratar o bruxismo também. Antônio, tem um dor de cabeça forte por vários dias e vista embaçada. O que pode ser? Essa queixa de vista embaçada é uma coisa que a gente tem que levantar um alerta, tá? A enxaqueca, que é uma dor de cabeça benígnica, digamos assim, ela pode dar esse sintoma na pessoa de vista embaçada. Às vezes ela tem uma sensação, assim, de que está um pouco desfocado durante a crise. Às vezes a pessoa tem um fenômeno chamado aura, que às vezes ela vê luzes piscantes, regiões tremulantes no campo visual. Às vezes pode ser só um sintoma da enxaqueca. Mas quando a pessoa não tem habitualmente nenhuma alteração na visão e passa a ter qualquer queixa visual, é um sinal de alerta e deve procurar o especialista para a gente investigar esse sintoma. Ok, doutor. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos ao vivo aqui para a gente, pela participação conosco neste que foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista.